Olá, meus amores! Hoje estarei ensinando a fazer essa rede que é para colocar no cabelo. Se vocês gostarem, deixem aí o seu joinha, o seu comentário, e não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo todas as notificações que eu postar aqui. Então, vamos para a lista de materiais. Para o trabalho de hoje, vou usar a linha Prolipopileno. Vocês podem estar usando qualquer outro tipo de linha que vocês tiverem em casa. Fita de cetim, uma agulha para arremate, uma agulha 1.75, isqueiro, tesoura, e uma cola tech bond. Então, vamos para o passo a passo. Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Laço, busco o fio lá atrás e faço três correntinhas que equivale a um ponto alto. Nessa primeira carreira, vou fazer oito pontos pipocas separado por duas correntinhas. Começo fazendo cinco pontos altos, contando com as três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Solto o fio, vou na terceira correntinha, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, puxo e faço duas correntinhas de espaço. laço, faço cinco pontos altos, uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, solto o fio, vou no ponto alto, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, puxo e faço duas correntinhas de espaço. laço, laço, faço cinco pontos altos, uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, solto o fio, vou dentro do ponto alto, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, puxo e faço duas correntinhas de espaço. Fiz aqui três pontos pipoca, vou fazer mais cinco e já volto. Terminei aqui a primeira volta e fiz duas correntinhas. Agora, vou aqui em cima do ponto pipoca, onde eu tenho uma correntinha e faço um ponto baixíssimo. caminho dentro das duas correntinhas com um ponto baixíssimo, subo com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Nessa segunda carreira, vou fazer oito pontos pipoca separado por quatro correntinhas. Inicio fazendo cinco pontos altos, contando com as três correntinhas que eu fiz. Uma, duas, três, quatro, cinco. Solto o fio, vou na terceira correntinha, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, puxo para frente e faço quatro correntinhas. correntinhas, laço, vou no espaço de duas correntinhas, faço cinco pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco, correntinhas, solto o fio, vou em cima do ponto alto, introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, puxo e faço quatro correntinhas. Laço, vou dentro das duas correntinhas, faço cinco pontos altos, uma, correntinha, três, quatro, cinco. correntinhas, e vou continuar aqui por toda a volta e já volto com vocês. correntinhas, eu vou fazer três correntinhas, vou prender aqui em cima do ponto ponto baixo. E para pular o ponto pipoca, eu faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Vou aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. baixo. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. volto aqui no mesmo e faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro. pulo o ponto pipoca e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. volto aqui no mesmo e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. quatro, volto aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. pulo o ponto pipoca e faço um ponto baixo. baixo. Vou continuar assim por toda a volta e já volto. Terminei a terceira carreira e fiz quatro correntinhas. Agora, eu vou prender aqui dentro da correntinha com ponto baixíssimo. Caminho para dentro da argola com ponto baixíssimo. laço e faço meio ponto alto. Nessa quarta carreira, vamos trabalhar fazendo cinco correntinhas e meio ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, vou para dentro da argola e faço meio ponto alto. cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui dentro da argola e faço meio ponto alto. cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, vou dentro da argola e faço meio ponto alto. vou fazer por toda a carreira e retorno com vocês. Terminando a quarta volta, fiz cinco correntinhas. correntinha, agora vou em cima do meio ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Caminho para dentro da argola com ponto baixíssimo. faço meio ponto alto e faço meio ponto alto. Agora, nessa quinta carreira, vou continuar fazendo cinco correntinhas. correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, vou aqui dentro e faço meio ponto alto. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, vou dentro da argola e faço meio ponto alto. cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui dentro e faço meio ponto alto. Vou continuar assim até chegar aqui no final. Terminei aqui a quinta carreira. Agora, eu não irei contar mais os pontos pipoca, vou contar somente as argolinhas. Fiz três carreiras de argolinha. Vou fazer mais seis, ficando assim com nove carreiras. Vou continuar aqui com o meu, vocês continuam com os seus e eu já volto. Terminei as nove carreiras de correntinhas, contando aqui de baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, eu vou fazer cinco pontos baixos separado por uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma corrente de espaço. Vou para a próxima argola e faço cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma corrente de espaço. Vou para a próxima argola e faço cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou continuar fazendo dessa forma por toda a carreira e já volto. Terminei aqui a nona volta, agora vamos para o arremate. launches Métodипetti. Eu vou abrir a nossa alrededor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos abrir uma olhada antes da護ora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Agora vamos finalizar passando a fita de cetim na última argola. Olha, pessoal, vocês podem estar aumentando ou diminuindo o número de correntinha. Conforme o tamanho do coque que vocês irão fazer no cabelo. Ficou desta forma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.